9 alterações do INSS para aposentados e pensionistas em 2020 Número 1. 23 bancos vão pagar o INSS em 2020. Representantes dos 23 bancos assinaram o contrato para ter o direito ao pagamento de novos benefícios do Instituto a serem concedidos entre 2020 e 2024. Atualmente, o INSS possui, em sua folha de pagamentos, mais de 35 milhões de benefícios, com a expectativa de 5 milhões de novos benefícios por ano. Entre os novos bancos estão Santander, Crefisa, Aisbank, Itaú Unibanco, BMG, Mercantil do Brasil. Estes bancos serão responsáveis pelos pagamentos dos beneficiários que entrarem no INSS entre 2020 e 2024. Número 2. 13 situações que o pente fino do INSS não vai perdoar em 2020. Familiares recebendo indevidamente benefício de parentes que já morreu. Pessoas que fraudaram o sistema para obter a aposentadoria, fornecendo informações e documentos falsos. Pensionistas que também recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Falta de prova de vida. Realização de prova de vida fraudulenta. Quem está há mais de 6 meses sem revisão do benefício, no caso dos que recebem a aposentadoria por incapacidade. Dados desatualizados junto ao INSS. Valores mais altos que os que têm direito de fato. CPF do beneficiário não está registrado na base de dados da Receita Federal. Quem recebe o BPC, mas possui renda acima da faixa permitida. As pessoas que recebem o benefício do auxílio-doença ou incapacidade permanente, mas que apresentam condições de trabalhar. Servidores federais, estaduais e municipais recebendo BPC. E acúmulos de benefícios. As pessoas que recebem algum benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, como aposentados e pensionistas, devem manter seus dados de contato, como endereço, telefone e e-mail, sempre atualizados junto à instituição. A informação foi divulgada pelo INSS. A atualização pode ser feita através do Meu INSS ou da Central Telefônica 135. Número 4. Mudança de pagamento de aposentados 2020. O INSS informou que, a partir de 2020, todos os novos benefícios terão o primeiro pagamento feito através de cartão magnético, que também poderá ser usado na função de débito. Atualmente, para receber o primeiro pagamento, o segurado recebe uma carta do INSS. A partir de 2020, no entanto, todos os novos pagamentos serão feitos automaticamente por um cartão, que não obrigará o segurado a abrir conta corrente em nenhum banco e possibilitará o uso da função de débito automático. Com isso, não será cobrada taxa ou anuidade. O INSS diz que a mudança tornará o recebimento do benefício mais seguro, uma vez que elimina o saque do pagamento de uma só vez e evita que o segurado saia da agência com todo o valor, no caso de quem opta por não receber em conta corrente. O INSS providenciou a adequação do seu regulamento interno para garantir isenção de carência para concessão de auxílio-doenças às seguradas gestantes cuja gravidez seja comprovada clinicamente como de alto risco e haja recomendação médica para afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos em razão dessa condição clínica. Número 6. Pedidos de certidão agora pela internet. Agora, os pedidos de certidão para saque de PIS, PASEP e FGTS devem ser feitos exclusivamente pelo telefone 135. Da mesma forma, os cidadãos também não devem se dirigir à agência para atualizar dados do Imposto de Renda direto na fonte, o DIRF, e pedir cópia de processo, ambos no caso de titular falecido. Todos esses serviços estão disponíveis apenas pela Central de Atendimento 135. Número 7. Medida Provisória 922-2020 Foi publicada a Medida Provisória 922-2020 que altera as regras de contratação por tempo determinado para trabalhar no INSS. Entre as principais alterações está a possibilidade de contratação de servidores públicos federais aposentados, medida que permitirá ao INSS selecionar mais de 7 mil servidores para atuar no atendimento à população e na análise de pedidos de benefícios. Número 8. Novo jeito de fazer prova de vida sem sair de casa O INSS já está implantando de forma definitiva o recadastramento da prova de vida por biometria em 2020 que será feita por meio de impressão digital do beneficiário sem precisar sair de casa Entenda como vai funcionar e quem terá direito A nova função será disponibilizada no aplicativo Meu INSS que pode ser baixado gratuitamente em qualquer aparelho celular Dessa forma, o segurado do INSS não precisará mais sair de casa para provar que está vivo Todo procedimento será realizado de forma fácil e prática Ou seja, cerca de 35 milhões de beneficiários poderão realizar a prova de vida sem sair de casa pelo celular Número 9. Mudança da presidência do INSS O Ministério da Economia fez a troca do comando do INSS Leonardo Rolim, que era secretário de Previdência será o novo presidente do órgão no lugar de Renato Vieira que pediu exoneração do cargo diante da crise de atendimento à população no Instituto Atualmente, 1,3 milhões de solicitações de benefícios estão com a análise atrasada Ao todo, o órgão tem 1,9 milhões de processos acumulados incluindo os que ainda estão dentro do prazo legal Tchau 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 Tchau